Olá! Agora estaremos fazendo um chá de manjericão. Eu vou estar usando meia xícara de manjericão. Se você tiver o manjericão de folhas grandes, você tira 30 folhas grandes. Como esse aqui está pequenininho e meio triste, eu quebrei as pontinhas assim e coloquei meia xícara. Você vai usar meia xícara em 600 ml de água, ok? Esse chá aqui é para quem tem hernia de disco, tá bom? 600 ml de água, nós vamos estar colocando com meia xícara de manjericão. 600 ml, ele tem 500, vou tirar um pouquinho daqui. Por que 600 ml? Você vai usar durante o dia, você vai tomar 3 xícaras de 200 ml ao dia. Uma de manhã, uma depois do almoço e uma depois do jantar, para acabar com as dores de sangue de disco, ok? Meia xícara ou 30 folhas de manjericão grande, tá bom? Não é só pequeno? Vou colocar no microondas durante 15 minutos. Você em casa, no fogão, você coloca a ferver, deu aí 10 minutos que está fervendo, você apaga o fogo e deixa abafado e esfriar, ok? Daqui a 30 minutinhos a gente volta, ok? Está morninho o nosso chá, vamos estar coando. Você vai tomar, então, 3 xícaras ao dia, durante 7 dias, ok? Todas as dores, se tiver de hernia de disco, vai estar resolvendo com o chá de manjericão, 3 vezes ao dia, ok? Qualquer dúvida, é só você me perguntar no comentário abaixo que eu vou estar te respondendo. Fica com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!